Outro vídeo de Hot Lava, bora continuar aqui Ui, ui Tá, bora lá, sim ó, a gente vai passar essa fase aqui Ou, bora lá, bora lá, speedrunners Tem um desafio, mano, pior aqui Se aquela fase lá demorou, imagina Essa fase demorou, quer dizer, essa fase demorou, então, é verdade Imagina a outra, pior que eu acho que essa aqui A gente vai passar tão fácil, Duny Então, eu já tô passando Tá ligado, se você segurar a control Tu desce mais rápido, né Como assim? Pô, eu tava Eu tava usando aqui, é porque, tipo, não tem a parte Do ventilador? Pra você conseguir subir mais Com o ventilador, é só você segurar a control Mas não até lá embaixo, senão você morre Entendeu? Entendi, velho Entendeu, velho? Não, mas entendi, não Porque eu sou bem entendedor Ido, espera aí, espera aí, Ido Eu não, eu não Eu mesmo Tô com cara de quem espera Ah, velho, eu morri mesmo na pontinha Bora logo Desgrama Ó, tinha uns Tinha uns negócios aqui, eu nem tinha pego Pega logo aqui, logo Tem que pegar esse checkpoint aqui de cima, tá? Não esquece Peguei já Chegou o quê? Checkpoint Nossa, mas é muito mais fácil Não, imagino, né Por quê? Ah, nossa, a gente já tá aqui Caraca, mano Agora que eu me toquei A gente já tá no primeiro ventilador Eu aqui Aí tá, porra Nossa, eu já subi no último aqui GG Só os profissionais, viu, mano Nossa, mano Pior que realmente tá muito mais fácil Não tem nem, tem nem Eu já tô no final Já eu chego aí Aí, passa aí Mano, absurdo Mano Foi, foi, acho que foi, foi, foi meia hora pra passar Foi quanto tempo aí agora? Foi, dois minutos Mano, pra vocês ver O nível Impossível O máximo Então Pera aí Pegou aqui Pegou aqui Segurou no cano Agora Foi, dois Segurou o cano, né Mano, eu não sei o que acontece comigo Toda vez eu fico, tipo Com um pouquinho em pulso Pra subir no cano lá Mano, eu dei o cachorro Pros golfinho comendo Eu não tô mais achando ele É sério? Mentira, dois É sério Mas eu vou abandonar Eu vou sair e abandonar o preço Aí, voltam Olha, uma armadura de cavaleiro e de papelão Tá aqui os cachorros aqui, doido Não, eu já coisei Mas, pera Ei, doido, a gente vai primeiro a um de cachorro mesmo, né Vamos primeiro a um de cachorro, bora lá Bora lá, bora lá Porque senão não tem graça Nossa Trampolim de terror do Toxic De modo com Buddy Mano, então Mano, eu achei isso muito legal, velho Será que Ei, só fazer um teste Se você não viu Não, não dá Eu já tentei Eu não consigo pegar ele também, né Pega, pega Ele tá lá embaixo pra mim Mano, ele tá bem aqui pra mim Pra mim teu cachorro caiu Eu chutei ele agora porque, né Só atrapalha Tem que jogar onde, mano, ele Ah, dá pra pular assim, ó Dá pra pular com ele mesmo Saico Dá? Dá É, né Ainda bem que a gente tem um double jumps Aí, beleza, meu chapo Só tem que achar o checkpoint agora, né Ah, tem uma escada aqui Tem uma escada, tem uma escada Os caras indo mó devagarinho no jogo de... Que é pra ser rápido Não, vai ser umas 5,50 minutos aqui Tem que subir na cadeira, ó Ué, eu tô pegando... Deixa o bar aqui embaixo, foda Depois a gente volta pra pegar ele Ué, mas não tem que ir pro cristal Precisa dele Ah, é verdade Ô, meu fé é inteligente, viu Como é que faz? Ah, já sei Não sei, não Ah, tem um cano ali, ó Ah, sim Eu acho que é pra vir pulando daqui de trás E como é que a gente vai jogar ele? Ah, então... Então Ixi, é verdade A gente tem que dar um jeito de jogar ele ali em cima, tá vendo? Sim Ah, eu acho que dá pra subir da cadeira, não? Nossa, sim É a hora, velho Pula aqui, ó Prum Quase Mó lento, mano Eita, ele tá rosnando aqui Será que não dá, não, o dedo pra jogar ele bem altão assim, ó? Não dá O barulho What the fuck, velho Como é que a gente vai fazer isso? Quer tentar passar a primeira com o cachorro? Bora, vai Vamos lá Let's go Modo com body Só se for o body Everybody hates Chris Então, o everybody Everybody hates Chris Hate, hates Chris, né? Hate, hates Chris Hate, hates Chris Tá jogando o lag O jogador ali no meio Morri Eita, deu Agora é só não morrer Nice, buddy Acho que parece ser muito mais fácil Filho da mãe! Que desgraçado, mano Na hora que eu entrei, mano Que eu cheguei Agora eu não tô conseguindo acertar mais o cachorro ali É só acertar ele no meio logo Tá aí, pronto, foi Ai, que bosta Não, eu pensei que tu tava voltando só pra... Não O bom é que ele não morre nos espinhos Saico, não, saico Não, saico Ele tá por aqui Nossa, tu tava rodeando ele Ixi, e agora? Eu nem lembro do sofá direito A gente deve ter passado tão rápido Tão rápido Ah, é só aqui, ó Eita, peraí Que eu joguei muito Ele quase rolou pro lado Tu ia morrer na lava, meu filho Peraí Deu certo Nossa, eu ia derrubando o meu Nossa Como é que eu vou jogar ele lá na peida? Aí, foi Mano, isso é muito engraçado, velho Ah, não! Meu buddy caiu na lava Cadê tu? Tô aqui, ó Tô pegando esse cristão Cara, tá aquele dentro da lava de novo O cachorro só Meu Deus, velho Ah, droga Que eu joguei, passou, mano Direto, cachorro Acho que não pode jogar com muita força Eu tô jogando tudo com muita força Não tem pena, não, velho Não tem pena, não O bicho tá encoraçado, já, viu? Não fala encoraçado Ah, mano Taca ele dentro da lava, velho Eu tô direto Taca no meu na lava, mano Eu não sei mais o que fazer Vai Desgraça Miserinha Isso que vai ser de boa Isso que vai ser de boa Só se agachar agora Eita, eu não sei se Como é que eu vou What the fuck? Segura o botão de arremessar o cachorro Ah E segura o botão direi... E depois... Ah, segura o botão direito Sim, aparece na frente, né? O que diabo é isso? É só o canto que tu vai botar ele com o botão direito Ah, tá Nossa, agora eu vou ter que jogar ele muito lá na pele Mano, eu não tô conseguindo acertar ele aqui na última, não Acertou? Nossa Não derrubou Não se mexe, Taito Não se mexe Não se mexe Não se... Meu Deus Não Não Será que tem como pegar na corda com o Buddy? Não Ah, deu aqui, ó Bem mais fácil Nossa, quase Puta que pariu Mano, é engraçado Quando você taca ele quase vai e ele cai na lava De novo Desgraça Tem que mirar pra frente essa merda Nossa, mano Ele bate na lâmina Ele bate na lâmina Ele bate na lâmina Quer dizer, não sei Não acertei ainda na lâmina Vai, consegue Um dia Ah, bateu na lâmina Oh, consegui Conseguiu pra mim bater na lâmina dessa vez Ah, eu acho que é o... Mano, quando é meio diferente o timing, tá ligado? Ainda bem que tu não vai morrer na lâmina, que é impossível, mano Não, sai daqui Aê, peguei o cristal Nossa, é, ainda bem que tu teve uma consideraçãozinha Aqui é fácil Não, não derruba Nem tá aparecendo teu cachorro pra mim, nem a aura dele A aura do meu tá aparecendo pra ti? Às vezes Só quando ele quer Ah, não, tava aparecendo mesmo pra ti Agora não apareceu mesmo não Eu acho que só tá no lugar errado É diferente Peraí Peguei, meu chapo Tava era longe Ele tava era longe Mas eu não tava vendo ele Será que dá pra ir aqui? Acho que tem que jogar ali, ó Aí, ó, consegui Ah, dá Nossa, que vai ser difícil Ah, não, é de boa E agora? Ah, chegamos Na parte impossível Não, não é impossível não Não é muito difícil Nossa, sério Eu vou ter que passar tudo de novo Ah, entendi, entendi Nossa, vai ser difícil isso, hein É, tem que ir no segundo, né? O que que tu tá falando? Tipo, tem que ir no segundo aqui Ai, meu Deus Isso, tem que, tipo Ó, quase que tu acertou Ah, ué O que que eu deslizei, ué? What the fuck? Merda, tá aqui errado Ah, eu fiz só o meu É porque é ruim É que você tem que voltar logo Bora dar uma chance, assim Dez vezes pra cada, vai Beleza? Beleza Já ia gastando a minha vez aqui Tu tenta, tipo, jogar E já vai pro cano Ou tu tenta Oh, tô acertando Consegui! Caralho Cuidado, mano Eu acho que pro cano É uma boa já, na real Do que tentar voltar Não é, porque você olha, né Se você acertou Vai lá, pega logo O teu checkpoint Que eu vou tentar o meu agora Vem, cachorro feio Ah, eu acho que eu ia conseguir, ó, velho Eu acho que o do cano dá certo Eu acho que eu não tenho como Moçar isso aqui, não Tá quantos minutos o teu vídeo? Já tá uma hora? É, tá uma hora, praticamente Quanto? Tá quanto? 57 Até uma hora, velho Se der uma hora E tu não conseguir Eu desisto Só que tu tem que Antes do negócio abrir Tu já tem que pular lá pro meio E tu pula Ah, eu acho que Eu acho que eu tô jogando ele Sem estar lá no meio do negócio Tá ligado? Da plataforma Tu entendeu? Tu tem que já dar um pulo Antes do negócio sair Pra quando tu cair Ter mais tempo Ser bem na hora que ele tá saindo Entendeu? Ser bem na hora que ele Tá ali naquela hora Sim, eu tô ligado Eu tô ligado É tipo assim Tu dá o dois pulos pro meio Aí taca e volta Com dois pulos Tá demorando muito pra jogar Ah, mas talvez desse Se fosse pro cano Ah, velho Ah Peraí Peraí Agora Faz tempo que eu falo Esse pé aí, né É porque eu não tava pulando Pra jogar, entendeu? Eu tava chegando no meio E já jogava Oh Nice Vai, 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 vai Vai, vai, vai Caralho Pega Peguei, peguei Vai, pega Vai, vai Tá, e agora? Ah, tá, entendi Compartilha a tua tela pra mim Porque tá todo pulgado Ah, não, precisa não Precisa não, só vai Nossa, mano E agora? Ó, agora o que tu vai ter que fazer Mira o cachorro, ó Mira o cachorro naquele cano ali, ó Não dá direita Nesse aí E taca ele lá Não dá direita Não dá direita? Aquele verde da direita Isso aí Mira ele e taca ele ali Será que eu acertei? Agora vai nesse cano e sobe pra lá Tá aqui ele, tá aqui ele, tá aqui ele Agora pega ele aí Hum E vai pra trás Aí taca ali em cima onde tá o checkpoint Senão não tem como acertar Ah, mas entendi Ele caiu, mas eu entendi Peraí, acho que eu tenho que mirar mais Uh Aí, nice Marca um derrube ele, né E aí, como é que eu vou pra lá agora? Só tô indo pra lá pelo cano normal, ué Pelo cano que tu tava Ah, não nesse aqui, né Ah, tá Pra não derrubar ele Nossa Se tu derrubar, acaba o vídeo Não, derrubei não Vem, meu filho Nossa, e agora? Agora? Ah, aquele ali Ah, essa parte já é fácil Só tacar no cano, toca no cano já Tá aí, foi Aí eu derrubo ele daqui, tá ligado Pergou todos os checkpoints E agora? Nossa É ali? É ali que eu tenho que tacar? É, é essa aí que é difícil Ah, entendi Não, eu pulo Pula no trampolim primeiro Pula no trampolim primeiro Tá Vê se tu vai subir bastante Não Toca ele, toca ele, toca ele Ah, eu acho que é mais fácil Acho que é mais fácil Porque ele bateu lá na parede Ele bateu na parede ali É que eu não tinha visto esse trampolim Tem que ser bem alto Ah, então não vai dar pra ti não Oxi Oh Ele foi, ele foi Como que eu não morri? Ele foi, mas e agora? Como é que eu volto pra lá? Vai pelo trampolim aí O cachorro não tá lá Ah, essa é engraçada Tá aqui ele, ó Vai, só essa que é difícil, Icaro Vai Não derruba o cachorro E agora? Isso, agora já é Só passar normal, ó Eita Tá Vai pelo cantinho Que é mais de boa Não, é só tu não sair atrasado Só não sair atrasado Vai, eu já pulo Aí Ah, deu Uh, meu parceiro Pode ir com ele mesmo aí Eu acho que eu joguei ele, né Ah, não É, dá pra ir Aí, passou Nossa Aê, filha da mãe Nossa, mano Foi a coisa mais difícil Só passa Puta, que pariu, viu Três horas de vídeo Tchau 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 Tchau